MÚSICA MÚSICA Olha, eu já provei o quanto eu sou romântica, passei vergonha chorando, entendeu? E agora, finalmente, a gente chegou no nosso terceiro casamento, em menos de uma semana. Mas agora que tá valendo, e espero que dê tudo certo, que a festa seja maravilhosa, que a cerimônia seja linda. E que a gente aproveite cada momento, cada segundo, porque a gente merece, que a gente ralou muito pra isso. E que a felicidade de hoje perdure por todos os dias das nossas vidas. Beijo! MÚSICA Meu amor, meu armozão, chegou o nosso grande dia, o dia mais esperado da nossa história. Eu nunca fiquei tão nervoso e tão ansioso quanto nesses últimos tempos. Eu não consigo descrever a felicidade que estou sentindo. Eu nunca fui tão feliz como agora. Você me completa. Você me ajuda a ser uma pessoa melhor a cada dia. Nunca imaginei que eu pudesse amar tanto uma pessoa como eu te amo. Eu não sabia que o amor era tão incrível. A gente se conhece há mais de 11 anos. Você era apenas uma menininha da sexta série do Pedro II. Eu já estava me formando. Sete anos depois, numa viagem de amigos, de uma maneira completamente inusitada, deixamos de ser o amigo do irmão e a irmã do amigo. E passamos a ser melhores amigos, melhores companheiros, melhores cúmplices. Só a gente sabe o quanto foi difícil conseguir realizar esse sonho. Tantas coisas que a gente abriu mão. Tenho certeza de que esse ano de preparação foi fundamental para selar de vez a nossa união. Ficamos mais unidos, ficamos mais fortes. Eu queria te dizer que você é o amor da minha vida. É com você que eu quero passar todos os momentos da minha vida. Tenho certeza de que eu vou te fazer. Eu vou fazer tudo para te fazer a mulher mais feliz do mundo. Tchau. Eu vou fazer tudo para te fazer. 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 Tchau, tchau. Confie neste compromisso que manifestastes e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Eu vos declaro casados. Eu vos declaro casados. Eu vos declaro casados. Eu vos declaro casados. Eu vos declaro casados.